Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a homenagem da Escola de Sergento das Armas a tudo que o meu marido fez por essa saudosa escola. Entrega de certificado de honra ao mérito e moeda do batalhão. O certificado de honra ao mérito é concedido aos militares que se destacaram durante o serviço ativo cumprindo todos os objetivos impostos e servindo de exemplo a ser seguido pelos seus pares e subordinados. O comandante do batalhão resolve conceder o diploma de honra ao mérito ao cabo Christian Anderson de Oliveira Bernardo. O comandante do batalhão realizará a entrega do certificado de honra ao mérito e moeda do batalhão ao cabo Bernardo. Pela pessoa que você é, que o exemplo que você é, de honra ao cabo soldado, comandante contigo essa pequena lembrança do trabalho muito bem realizado durante o tempo que você escreveu aqui por mim. É verdade, é um bom de palavra, muito tranquilo. Você é o primeiro a receber essa demanda do batalhão colaborativo do batalhão de cobertado. O que você planejou e deu a atenção para poder me entregar na diversão do batalhão. Reforçando pela sua pessoa, pelo profissional que você é. Eu fiz questão de dar essa pequena lembrança também. Você levaria para o trabalho muito bem realizado no batalhão. Obrigada. O comandante do batalhão, acompanhado do Cabo Bernardo, retornará para o palanço. O comandante do batalhão fará uso da palavra. O comandante do batalhão fará uso da palavra. Nessa singela formatura, fazemos dois atos. Primeiro, o compromisso do recruta. E a despedida do nosso Cabo Bernardes. São dois momentos que se conjugam. Por quê? O nosso Cabo Bernardes é um exemplo a ser seguido pelos nossos cabos e soldados. Como o Bernardes se despede do nosso convívio, com pouco mais de seis anos de serviço, pela sua competência e pelo seu profissionalismo, com certeza, terei condições de ficar conosco até o tempo limite de oito anos. Mas também, por conta dessa competência, do seu conhecimento profissional na área que atua, na tecnologia da informação, recebeu uma proposta de emprego no meio civil. Onde, com certeza, terá mais chances de ascensão profissional. Desta forma, deixo o nosso convívio. Mas desde que a notícia nos chegou, em coordenação com o nosso S3, com o S5, fiz questão de destacar a despedida do Bernardes. E no dia de hoje, que os senhores fazem o compromisso, é importante que tenham consigo, que busquem se espelhar nos bons exemplos. E o Bernardes, que nos deixa no dia de hoje, é um bom exemplo. É o que nós esperamos do profissional militar. Um elemento dedicado, comprometido, profissional, estudioso, sempre buscando se autoaperfeiçoar na sua área. E, fruto disso, está indo alçar voos mais altos, que, tenho certeza, terá muito sucesso. Então, Bernardes, leve consigo o convívio camarada dos integrantes do Batalhão de Comando e Serviço da Escola de Sargento das Armas. Leve para onde vá ser um ex-integrante do Exército Brasileiro, uma instituição extremamente respeitada no nosso Exército.